Olá, graça e paz! Está entrando no ar o programa Lançando a Rede, apresentado por Isaías Dias, esse quem vos fala, e Eli Neves, na direção do Espírito Santo. Disse Jesus, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Mateus capítulo 4, versículo 19. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13. Eu mandei lançar a rede, eu mandei você pescar. Um volte para o mar alto e apanhe os peixes que eu vou enviar. Não, não pare de pescar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, ele está vendo. Olhou todas as tuas lágrimas e mandou a ti falar. Eu mandei lançar a rede, eu mandei você pesca. Volte para o mar alto e apanhe os peixes que eu vou enviar Eu mandei lançar a rede, creia e então verás Grande será essa pesca, chame os companheiros para lhe ajudar Filho, eu vou te honrar Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas E pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo E a sua fama correu por toda a Síria E traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos Os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos E ele os curava, e seguiam uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão Eu mandei você pescar Volte para o mar alto e apanhe os peixes que eu vou enviar Eu mandei lançar a rede, creia e então verás Tão grande será essa pesca Chama os companheiros para lhe ajudar Filho, eu vou te honrar E disse-lhes Vinde após mim E eu vos farei pescadores de homens Mateus 4, versículo 19 Tchau 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 Tchau